Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 25 de junho. O presidente Michel Temer recebe amanhã em Brasília o vice-presidente americano Mike Pence. Na agenda, negociações em diversas áreas com foco para acordos espaciais e troca de informações para segurança. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Marcinha, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Como você disse, nesse encontro amanhã aqui no Palácio do Planalto, estão previstas conversas sobre vários temas. Segurança, negociações, negócios, comércio, fronteiras e também a questão de acordos voltados para a segurança, como, por exemplo, o aluguel da base de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Amanhã, neste encontro aqui no Palácio, devem participar o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, também o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro de Relações Institucionais, de Segurança Institucional, Sérgio Eticoen. A detenção das 49 crianças nos Estados Unidos não está prevista, uma conversa sobre esse assunto, na agenda oficial. São 49 crianças que foram afastadas dos seus pais, os pais estão presos em prisões federais nos Estados Unidos porque tentaram entrar ilegalmente no país. Sobre essas crianças que estão afastadas, estão em abrigos, esse assunto não consta na agenda oficial. Mas o presidente Michel Temer deve falar sobre isso com o vice-presidente norte-americano. Ele deve manifestar preocupação e pedir a liberação dessas crianças. Outro assunto que deve entrar na pauta, que é um assunto importante na agenda bilateral dos dois países, é a questão dos venezuelanos. Para vocês terem uma ideia, segundo dados da ONU, um milhão de venezuelanos devem deixar o país neste ano de 2018. Na semana passada, o presidente Michel Temer esteve em Boa Vista. Esta semana está prevista para esta quarta-feira uma visita do vice-presidente norte-americano à cidade de Manaus, a um abrigo de venezuelanos em Manaus. E o presidente Michel Temer esteve semana passada em Boa Vista. Ele conheceu instalações, os postos de acolhimento, os locais de acolhimento desses imigrantes venezuelanos e também conversou com algumas famílias. Vamos conferir na reportagem de Gabriela Noronha. Aos poucos, Ana vai reunindo e costurando lembranças. Na colcha de retalhos, um pouco da história de venezuelanos que chegaram ao abrigo Nova Canaã em Boa Vista. Ela quer deixar registradas as alegrias e as tristezas de quem veio para o Brasil para fugir da crise no país vizinho. Ana conta que não suportou a falta de alimentos e decidiu cruzar, junto com os filhos, a fronteira em busca de oportunidades. O abrigo Nova Canaã fica na zona oeste da cidade e tem capacidade para cerca de 400 pessoas. São 65 barracas. Cada uma pode acomodar até duas famílias. O presidente Michel Temer fez uma visita ao local para ver de perto como está sendo o acolhimento dos venezuelanos. Além de conhecer as instalações, Temer também conversou com as famílias que vivem no abrigo. Ao final da visita, o presidente falou sobre as ações do governo em Roraima. Nesses abrigos nós estamos verificando a importância de tê-los acolhido e abrigado. Em primeiro lugar, em segundo lugar, naturalmente, eu tenho conversado com as autoridades locais com vistas também a prestigiar os habitantes de Roraima. Quer dizer, dar condições de vida também dignas aos habitantes de Roraima. Aqui, evidentemente, nós estamos praticando uma simbologia que é mostrar ao mundo, não é sem razão que aqui tem representantes da Organização das Nações Unidas, mas mostrando ao mundo esse sentido humanitário que o Brasil traz consigo. O governo federal abriu cinco estruturas de acolhimento e reformou outras quatro. Mais quatro abrigos devem ser instalados ainda este ano. O atendimento é uma parceria entre Estado, prefeituras e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, e o governo federal. O Exército Brasileiro, além de montar as tendas, distribui as refeições, ajuda nas ações de saúde e faz o controle de acesso aos abrigos. Como balanço da operação, em quase três meses de operação, nós já conseguimos abrigar, hoje, cerca de 4.200 pessoas. Nós já suportamos, demos apoio a três eventos de interiorização, onde cerca de 527 imigrantes já seguiram destino para São Paulo, Cuiabá e Manaus, a fim de terem uma nova vida com o suporte dado pelo Estado brasileiro, pelo nosso país. Então é importante essa sinergia, esse trabalho em coordenação entre agências internacionais, sociedade civil e Estado brasileiro, para que cada um fazendo seu papel, cumprindo seu papel, possa contribuir para uma dinâmica de que tanto a população deslocada, no caso venezuelanos, quanto a população de acolhida, os brasileiros, possam se beneficiar desse deslocamento que está acontecendo. Desde o final de 2015, Roraima enfrenta o desafio de receber um crescente número de imigrantes venezuelanos. Gente como a professora Omelis, que chegou a dormir na rua antes de ir para um abrigo. Voluntária em uma escola, ela diz que agora sonha com um futuro melhor. O mercado financeiro fez mais um ajuste na estimativa de inflação deste ano. que passou agora para 4%. Os números estão no boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, para o final do ano, foi mantida em 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 1,55%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.